Neste vídeo, nós compartilharemos uma mensagem de Nossa Senhora, a Valéria Coppone, no dia 22 de março de 2023. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu estou com vocês, meus queridos filhos. Eu os amo muito, e espero que vocês façam o mesmo por mim. Vocês veem como o tempo está voando, e devem contar os dias mais do que as horas. É verdade, tudo no mundo está se encurtando, todos andam com pressa e vocês estão sem tempo para oração e meditação. Meus queridos filhos, eu já não sei mais o que dizer a vocês. As coisas do mundo, chegará um momento em que vocês terão que abandoná-las. Então, eu pergunto a vocês, estão prontos para enfrentar o julgamento de Deus? Preparem-se, porque o tempo está acabando. Muitos dos meus filhos estão deixando-se levar apenas pelas coisas do mundo. Eu recomendo que vocês ouçam o que tenho aconselhado a vocês por tanto tempo. Deixem que a Santa Missa seja o momento mais íntimo com meu filho. Peçam a ele, e terão a certeza de que ele lhes dará o que é melhor para o seu espírito. Neste tempo de quaresma, orem e jejuem, sobretudo de falar mal de seus amigos e parentes, de quem vocês não recebem o que precisam. Eu estou com vocês. Contem comigo, orem ao Pai, deixem que minha intercessão por vocês seja de ajuda e conforto para suas almas. Não desperdicem esses últimos tempos com coisas efêmeras, mas confiem-se a si mesmos, e suas famílias a Jesus, que lhes dará o que precisam espiritualmente. Eu estou sempre com vocês. Peçam a mim, e eu pedirei a vida eterna por vocês a Jesus. Maria, sua advogada. Maria, sua advogada.